Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu tô do tom da sua água. Você não tem caminhada, você deu um cu. Você já fez o cu perto do final de sua aula. Foi, já. Pela semana. Eu tô do tom da sua aula. Fico sorrindo à toa, tudo pra mim é tranquilo. Estou aprendendo a viver, não dou bola pra problema. O Chico não ouve, se nem cair, tá tudo certo. A vida é boa, vivo cantando o que eu gosto. Fico sorrindo à toa, tudo pra mim é tranquilo. Estou aprendendo a viver, não dou bola pra problema. O Chico não ouve, se nem quer ver. Quando eu sinto no ar que a coisa fica preta. Começando a cambalhar, faço uma bela careta. Eu tô saindo de manzinho e mimando a lá francesa. Quando procuro por mim, já estou longe dessa treta. Já estou longe dessa treta. Tá tudo certo, tá tudo certo. Cantando o que eu gosto, tá tudo certo. Eu tô longe dessa treta. Eu tô longe dessa treta. Seja noite ou seja dia E agradecer ao Senhor Pelo pão de cada dia Pelo pão de cada dia Hoje é dia de festa No meu coração Alegria e tal abenço Amor de montão Todo mundo cantando A mesma canção E a nossa felicidade Não será mais ilusão Não, não Não será mais ilusão Tá tudo certo A vida é boa Vivo cantando o que eu gosto Vivo sorrindo à toa Tudo pra mim é tranquilo Estou aprendendo a viver Não dou mola pra problema Fugido não ouço nem que eu ver Moram de indirem Yambum Moram de indirem Moram de indirem E quando o mar regrediu para o que se encontrou hoje, eu não consigo o material mais mole e deixo essas vendas abertas. O calor que faz aqui na região incendia sobre as suas rochas, arídicas, inúmeras e mausões. O samba está animado, que eu quero o samba. Esse samba, que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de tutu. Mais que nada, de samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Opa, opa, oba. Oh, Maria Opa, opa, opa